E aí pessoal, Mano e Vita na área, e hoje pessoal eu estarei fazendo o inbox do osciloscópio, de uma ferramenta muito importante para bancada, estou muito feliz a qual eu consegui comprar esse osciloscópio, e hoje vou estar mostrando para vocês aqui como ele é, e a gente vai estar fazendo alguns testes também, esse osciloscópio é o DSO154 Pro, um osciloscópio da Zenwei, uma empresa chinesa, a qual esse osciloscópio aí no Brasil, eu nunca vi, não tem vídeo de ninguém apresentando bem desse osciloscópio, se tem, vocês comentam aqui na descrição para mim lá ver, porque só tem vídeo americano e vídeo chinês falando desse osciloscópio, ele foi um osciloscópio que foi lançado em 2021, então é um dos mais novos lançamentos da Zenwei, então é um osciloscópio muito bom, mede até 18 MHz, é claro que você chegando mais próximo da frequência máxima, vai tendo uma decaída ali da amplitude, mas tem algumas vantagens desse osciloscópio, que eu quero mostrar hoje para vocês aqui nesse vídeo, então aqui está a caixinha, chegou hoje para mim essa encomenda, demorou 15 dias para chegar, e é claro, o link desse osciloscópio eu vou estar deixando aqui na descrição, para você estar aí adquirindo o seu, viu, eu comprei por um preço bem baratinho mesmo, o preço desse osciloscópio, pela taxa de amostragem dele, pela taxa de medição, na verdade, a frequência de medição dele chega até 18 MHz, foi um preço muito pequeno mesmo que eu paguei, eu paguei R$163,00 por esse osciloscópio aqui, tá entendendo? Então, comparado com outros que medem frequências mais baixas e que tem um valor mais alto, esse daqui eu fiquei na vantagem, tá entendendo? E você também pode ficar na vantagem comprando aqui no link aqui na descrição e nos comentários aqui embaixo também, tá entendendo? Adquirei o seu. Então, vou aqui mostrar para vocês, ele é dessa forma, ele vem assim, ó, logo de início aqui você vê aqui, ó, esse cabo aqui é o cabo que é conectado na entrada do sinal do osciloscópio e essas garrinhas aqui você pode conectar em algum outro, é, 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 tanto no gerador de sinal, a qual ele também vem com gerador de sinal, que eu vou mostrar para vocês, né, e pode conectar em outros lugares também, né, mas não vamos citar isso aqui agora não. Aí tem o fio aqui do carregador, ele veio todo enroladinho, viu pessoal, é que eu já tinha aberto aqui, viu, ele veio todo com o fiozinho aqui enroladinho bem enrolado. Aí vem aqui o fio do carregador, o carregadorzinho dele, é, e vem aqui a ponta, né, essa ponta aqui, a ponta de medição do osciloscópio. Essa daqui é o modelo, é o P, a P6100, né, 6100, a P6100, mede até 100 MHz, tá vendo? E aqui, ó, você pode ver aqui, ó, ela tem uma garrinha, e tem aqui, ó, a outra garrinha, né, uma ponteirazinha, a ponteira, e aqui tem aqui, ó, né, a gente pode mudar para X10K, vocês vão precisar aí, pode mudar X10K e X1K, né, X1 e X10, né, a gente pode fazer a mudança aqui. E aqui embaixo, olha só, aqui logo abaixo da ponteira, cadê, que eu perdi aqui, perdi aqui, pessoal? Mas aqui, ah, é aqui, ó, é aqui, ó, tem um trimmer, a qual você pode também ajustar, mas isso aqui já veio tudo ajustadinho, as frecas estão coincidindo tudo certinho, então não há precisão de você estar mexendo aqui, tá vendo? Aqui é a ponteira, e é o mais importante, né, o nosso osciloscópio, ele vai vir assim, né, aí aqui tem isso aqui também, a qual é um suporte para você estar tirando o adesivo aqui, e grudando nele atrás, né, só para ir botando assim no dedo, tá, se você querer manuzer ele na mão, dele para não cair, um suportezinho. E aqui, né, vamos estar mostrando o aparelho, a coisa mais importante do pacote é esse daqui, né, vamos estar abrindo aqui. Ah, pessoal, e eu vou estar disponibilizando o manual dele em português, eu traduzi o manual dele, e vou estar disponibilizando para vocês aqui, para vocês estarem baixando, caso você compre ele aí, você pode estar vendo aqui na descrição do vídeo, o primeiro link na descrição, o segundo é o link do osciloscópio, o primeiro é o link do manual, o manual dele vem em inglês, você pode ver aqui, ele fala algumas coisas, né, aqui é a introdução, ele fala que é o pino 1 BNC, conector BNC, aqui, ó, o pino 2 é a chave para acoplamento AC e DC, então é aqui essa chavinha, vou estar mostrando para vocês aqui tudo certinho, deixa eu ver se vocês estão vendo bem aí, porque a câmera muitas vezes foca, então, é assim, ó, é esse aqui, é o modelo dele, você pode ver aqui, ele é bem legalzinho, ele é todo de ferro, ele é tipo uma chapa de ferro, né, uma chapa de zinco assim, parecido assim, bem legal, eu só não gostei dele, porque ele, o circuito fica aberto dos lados, então pode correr o risco aqui de entrar alguma coisa e dar um curto, entendeu? Tá vendo? Aí, é, se caso você comprar esse osciloscópio, eu vou estar ensinando a vocês aqui no canal, eu vou estar fazendo a caixinha, a qual eu vou estar fazendo a caixinha para ele, para mim estar deixando aqui na bancada, tá vendo? Para ele ficar ali e não ficar em cima da bancada, e pode ocorrer de cair um fio aqui dentro, ou uma chave bater aqui dentro e dar um curto, ele não iria queimar, então eu vou estar fazendo a caixinha para ele, para estar colocando ele. Então, pessoal, esse vídeo é um dos primeiros vídeos brasileiros sobre esse osciloscópio aqui, ele é um dos osciloscópios que eu gostei bastante, né, que é a marca dele, da Zenway 150 Pro, né, e aí, ó, você pode ver aqui, eu vou estar passando aqui e falando para vocês aqui algumas coisas, eu não sei tudo ainda sobre esse osciloscópio, estou aprendendo a mexer agora, mas vamos aqui fazer uma introdução bem rapidinha. Aqui é o conector BNC, a qual entra o sinal, como ele está falando aqui, né, no manual. Aqui é o que a gente seleciona, a chave que seleciona o acoplamento DC e AC, a qual você pode ver aqui, ó, olha lá, o BNC, tá vendo? BNC, olha lá, o BNC, aí a gente seleciona aqui, o acoplamento DC e o acoplamento AC, tá aí o acoplamento AC, a gente pode mudar. Aqui temos a saída do gerador de sinal, tá vendo? que é aqui nesse pino e aqui, ó, esses dois aqui são os complementares do gerador de sinal. Temos aqui o conector USB, ó, que é aqui, ó, tá vendo? Que é onde a gente coloca para carregar. E aqui temos o botão de ligar, que a gente vai ligar aqui. Aí lá ele tem uma bateria lá dentro, ó, uma bateria de lítio, lá dentro dele lá, tá vendo? Bateria de lítio. Ele dura bastante, ele dura várias horas, é claro que a gente, é um aparelho que a gente não vai usar sempre, assim, tá usando por muitas horas, né, mas ele dura bastante, tá vendo? Aí aqui o manual dele, fala várias outras coisas também, tem aqui as características, como tá em inglês, fica difícil, mas como eu traduzi, vocês podem tá aí, pegando aí na descrição, e tá pra facilitar o entendimento de vocês, tá vendo? Aí vocês baixam, pode estar imprimindo, e tá melhorando aí a introdução de vocês. Aí aqui, ó, ele fala que a banda de medição, desse daqui, desse modelo, é até 18 mega reais, tá vendo? E aqui, né, acessibilidade, ele mede até 20 milivolts por divisão, tá vendo? E 10 volts por divisão. Aí aqui o tempo, né, ele fica até 10 nanosegundos a 10 segundos, tá vendo? E tem várias outras características, tem a impedância de entrada, que é de 1 mega, né, e tem aqui, ele tem também, o modo de trigger, que é alto, normal e singler, é o acoplamento a se descer, frequência, o gerador de frequência vai até, é, até 0,500 kilorreais, né, com uma tensão de saída de até 3 volts, tá vendo? Ele também tem as, as opções de frequência, de medição de frequência, é, tensão de pico a pico, Dante Cycle, RMS, e outros 14 funções também, tá vendo? E aqui também tem a opção role mode, que é ter 200 milissegundos, né, que é que você pode estar, acho que se não me engano, é fazer a rolagem do sinal, é, tem uma tensão aqui de entrada do carregador de 5 volts, para carregar ele, tem uma tela de 2.4, é, 2.4 polegadas, com resolução de 320 por 240, e aqui, né, é o tamanho dele, né, 87 por 58 por 18 milímetros, então, essas aqui já, a gente já passou a introdução dele aqui, agora vamos ver aqui o osciloscópio, vamos ligar ele aqui, e aqui você aperta o botão somente uma vez, aqui, ó, peraí, somente uma vez, ele já, lá, o zio, prontinho, olha lá, você pode ver, ó, pessoal, vou fazer o máximo aqui, para mostrar o possível para vocês, eu ainda estou aprendendo a mexer nesse negócio aqui, então, vocês me desculpem aí, se eu falar alguma coisa errada, tá vendo? Mas aqui a gente, ó, mode, a gente, ó, mode, quando você aperta mode, você consegue ajustar aqui, né, a, onde o, o sinal aqui, né, onde você vai, você vai ajustar o sinal, onde vai ficar, você pode botar ele por meio aqui, ó, pode botar ele por meio, e, aqui, aí aqui como você pode ver, ó, temos frequência, temos tensão de pico a pico, e temos tensão, é, aqui é, esqueci agora isso aqui, tá vendo? Mais aqui, ó, temos aqui, ó, estamos com a ponteira selecionada de X10, né, X10 por 200 milivolts, aí aqui, pessoal, eu vou estar fazendo um teste com vocês logo em seguida aqui, para vocês estarem vendo, é, o teste que a gente vai, eu vou estar injetando o sinal de um oscilador, a qual a gente até construiu no sinal o último vídeo agora, oscilador de 4,5 com o transistor J-FET, vou estar injetando o áudio dele, o sinal nele, para vocês estarem vendo, aí a gente conecta a ponteira dessa forma, tá vendo? Conecta a ponteira aqui, ó, a gente conecta aqui, aperta aqui, ó, prontinho, aí, ó, pessoal, a gente pode estar fazendo uso do gerador de sinal, vamos testar aqui o gerador de sinal desse osciloscópio, para vocês verem aqui, a forma de onda, e a frequência aqui dele de medição, tá vendo? vamos aqui, ó, vou conectar essa ponteira aqui, ó, essa ponteira aqui, você pode conectar essa também, mas essa daqui, você pode conectar essa daqui também, mas eu gosto dessa daqui, porque aqui os conectores já estão aqui, facilita, aí você vai fazer assim, ó, conectar dessa forma, a bolinha tem que vir aqui, ó, entrar aqui, aí você vai vir aqui, e vai travar, a gente vai travar, aí as ponteiras vão ficar aqui, a vermelha, pessoal, ó, a ponteira vermelha vem aqui, ó, nesse pino aqui, que tá marcado com o quadradinho, tá vendo? Que é a onda aqui, e aí, ó, ele já mostra uma senoide aqui, tá vendo? Aí você pode conectar também aqui o GND, esse ponto, tá entendendo? Você conecta aí, só que dá pra não dar a curta ali, aí, ó, você pode ver uma senoide de 6 kHz, com a tensão de pico a pico de 2.9, pô, 2.94, 2.92, tá entendendo? Aí aqui, ó, você pode ver a senoide, a gente pode também, ó, peraí, ó, a gente pode alterar aqui, deixa eu mudar aqui de mod, ó, mod é pra ir pra cima, ó, o sinal ir pra cima ou ir pra baixo, você aperta mod aqui, você tem como movimentar o sinal, seja pro lado, seja pro outro, tá entendendo? Aí você aperta de mod pra tirar de mod, e aí você pode aumentar, aqui, ó, aumentar ou diminuir a amplitude do sinal, tá entendendo? Pra melhorar aqui, né, a visão sua aqui do osciloscópio, tá entendendo? Olha lá, aí você aperta aqui, aí você consegue, a mod serve pra mover o sinal, né, você pode mover o sinal, e aqui tira de mod, aí você pode aumentar ou diminuir a amplitude do sinal, tá entendendo? Muito legal. Aí, se caso você chegou aqui, ó, aí se caso aqui tiver aqui, tensão de pico a pico, tiver mostrando 20, o que você vai fazer? Você vai aqui em menu, e vai trocar pra X1, você vai mudar pra X1, tá entendendo? Quando tá em X10, ele fica mostrando a tensão muito maior, então você vai botar aqui em X1, porque a tensão que sai aqui no conector aqui, do gerador de sinal, é até 3 volts, então você tá mostrando 20, tá errado, né? Então você vai colocar aqui X1, porque a tensão aqui é de 3, tá entendendo? Então a ponta de prova tem que tá aqui, né? Aqui é a opção X1, e não X10, X10 é uma tensão maior, tá entendendo? E aí, você depois de botar X1, você vai clicar alto, alto, aí ele vai fazer uma auto calibragem do sinal, pra mostrar aqui o sinal corretamente aqui na tela, tá entendendo? Vamos aqui em menu, a qual que tem as opções aqui, ó. Tem várias opções ainda que eu não sei muito bem, é, aqui você pode mudar de idioma, aí você vem aqui, ó, em menu, você pode digitar, selecionar essas funções, menu aqui, ó, mod, na verdade, menu, você clica, ó, você clica em menu, vai aparecer, você vai clicando em mod, né, aí vai descendo, tem as partes do trigger, tem aqui, é, a parte do persist, tem várias outras coisas, rolagem e tal, tem aqui as configurações, que é pra selecionar a ponta de prova, é, e, aqui também você seleciona o idioma inglês, ou chinês, né, só tem esses dois idiomas, e tem aqui o gerador de sinal, como você pode ver aqui, ó, temos 6 kHz, né, aqui, selecionado, aí o que você vai fazer? Você pode tá variando, ó, aumentando-se, tá vendo? Olha lá, vou apertar aqui, 3 kHz, 2, e, aí ele, pausa, aí tem que dar um, um alto aqui, aqui não, aí não, não deu não, aqui, deixa eu voltar aqui, ó lá, aí tem que dar um alto, quando volta demais, abaixa, uma onda quadrada, de 1 kHz, tá vendo? Muito interessante, isso aqui eu gostei bastante, ajuda bastante, a gente tá aplicando os sinais em alguns tipos de circuito, é, então vai ajudar bastante aqui nos projetos do canal, e aí a gente pode tá também mudando aqui, ó, olha só, aqui, se eu não me engano aqui, a gente muda aqui, pra Mega Rés, e aí a gente volta aqui, e, dá um alto aqui, ó, e aí ficou lá, 1 MHz, uma onda quadrada, você tá vendo? 1 MHz, uma onda quadradinha aí, com uma tensão de 3 volts, né, pico a pico, então aqui a gente vai aqui, você tá vendo, 1 MHz, ó, 0, 0, 1, 0, 0, e selecionado aqui, Mega Rés, pra selecionar Mega Rés, você vai aqui, ó, você vai vir aqui nessas setas aqui, ó, vai tá aqui no 0, você vem pro lado, vem pro lado, vem mais pro lado, e aí você vai selecionar, ou Kilo Rés, ou Hertz, né, e aí, depois de selecionado, colocou, você clica em menu, pra sair dessa tela aqui, e clique em alto, pro sinal atualizado, entendeu? E aí também tem a função aqui, de Dante Saico, né, aqui, peraí, deixa eu mudar aqui, que você pode mudar, né, o Dante Saico aqui, não muda, só é até 1 Mega Rés, tá vendo? Aperta aqui, não vai, então, isso é até 1 Mega Rés, aí aqui, você pode tá aqui, olha só, deixa eu voltar aqui, e aí, aí você pode tá mudando a forma de onda, e aí, você pode tá mudando a forma de onda aqui, ó, aqui, assim, é assim, dessa forma, ó, aqui você pode mudar o Dante Saico, é aumentando o valor do Dante Saico aqui, ou, diminuindo, tá entendendo? Aí você pode tá aumentando ou diminuindo, deixa em 50% mesmo, e aqui, ó, a gente vai aqui, peraí, é, aqui, pessoal, a gente clica em alto pra mudar a forma de onda, temos aqui a, uma senoide, esse daqui eu não sei o que é, esse daqui é tipo sinal de áudio, temos uma senoide, né, uma onda quadrada, e uma onda triangular, a gente clica aqui, e aí sai, e mostra aqui, tá vendo? 1 Mega Rés com onda triangular, então, é muito interessante, você tira aqui, ó, e ele aí já, já retira aqui, a, o sinal já sai, tá entendendo? Então, é muito interessante, eu gostei bastante desse, esse aparelho, ele já quebra o galho aí, de muitos projetos aqui no canal, com relação a circuito de RF, né, ele mede aí, ele tem uma frequência de trabalho de até 18, mas, nos testes aqui feitos, é, a amplitude, pra amplitude do sinal não ser afetada, é, eu vi que, ele tem um desenvolvimento melhor, até 15 Mega Rés, entendeu? Até 15, já é uma frequência bem grande, comparado aí, com vários outros osciloscópios, são mais caros, e que tem uma frequência bem mais baixa, né, então, esse osciloscópio aqui é muito bom, e com 15 Mega Rés, você vai poder medir vários, vários circuitos aí, tanto de transmissão, recepção, também, você vai conseguir efetuar, as medições, entendeu? Então, vou estar mostrando agora pra vocês, só uma medição em um circuito de um oscilador, pra gente estar finalizando aqui, o nosso inbox, né, que ficou grandão o vídeo, mas, pra mostrar pra vocês aí, o funcionamento aqui, dele medindo o sinal de um oscilador aqui, é, com um cristal, entendeu? Então, vamos lá fazer, o, a medição aqui do circuito, e a comprovação aqui, pra vocês estarem vendo, vamos lá. Então, pessoal, já temos aqui, o, o osciloscópio, já, posicionado aqui, eu até coloquei aquele suportezinho aqui atrás, pra deixar ele assim, na bancada, fica bem legal, e aqui, ó, temos a ponta de prova, vindo aqui pro nosso circuito, deixa eu mostrar o circuito aqui de perto pra vocês, pessoal, olha aí, temos aqui, só pra você ver, cristal de 4.500, né, que é 4.5 MHz, aí, ó, o capacitor que vem aqui no, no treino aqui, que é a saída do sinal, deixa eu botar ele aqui de novo, que saiu, aí você vê aqui, ó, que como eu tô alimentando esse circuito aqui, com uma fonte chaveada, né, que aqui é a minha fonte variável, porque eu vou até postar o vídeo também dela, ela tá aqui, ó, é o que tá desligado ali, é, ele tá gerando aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, 60 reais, que vem da fonte chaveada, tá vendo, tá aqui no circuito, aí, se eu ligar a fonte aqui, ó, olha como, temos aqui, que chama, o pessoal chama aqui, um pacote, temos um sinal, tá vendo, mas ele tá muito, 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 muito grande, aí a gente vai clicar aqui, em alto, agora, temos um sinal, menor, com uma amplitude, tipo de uma senoide, com uma, quase uma onda triangular, né, e aqui, ó, temos aqui, ó, 4,50 mega reais, deixa eu aproximar, pra vocês estarem vendo, olha só, olha lá, 4,50 mega reais, com a tensão de pico a pico, de 1.45 volts, é 1.4 volts, então, realmente, ele tá bem calibrado, tá bem calibrado, correspondendo com a frequência, aqui, do cristal, entendeu, deu aqui um, um zoom aqui, pessoal, deixa eu ajeitar aqui a câmera, deixa eu ficar melhor pra vocês, aí, então, olha aí, ó, 4.5 mega reais, né, com a tensão de pico a pico, aqui, ó, de 4, vírgula, aqui deu um, mau contato ali, e aí, tudo certinho, tá entendendo, aí, ó, a gente pode aqui, ó, pessoal, crescer a forma de onda aqui, ó, crescer ou diminuir, é, a gente pode deixar aqui, e aí, a gente pode, diminuir, ó, tá vendo, ó lá, a gente tem, um sinal bem, bem pequeno, tá vendo, ó lá, ele vai mostrando, né, ó lá, a gente pode diminuir o sinal até, ó lá, aqui, ó, a gente vai diminuindo, até, ó, tá vendo o tempo, né, de passagem, a gente pode, e a gente também pode ir, de pausar, aqui em stop, você pode pausar o sinal, tá vendo, e aí, a gente aumenta aqui, ó, a forma de onda do sinal, até chegar, a uma forma que a gente consegue, realmente analisar o sinal aqui, ó, pausei, aí, que eu tenho uma opção de analisar o sinal, é, na verdade, aqui aumentando, ó, diminuindo, é amplitude, aqui não mexe, né, e aqui, diminuindo, aumentando, é amplitude do sinal, tá vendo, tá muito interessante, pessoal, com esse circuito aqui, ó, esse osciladorzinho, já consegui comprovar, aqui, a forma de onda de saída, e a frequência de operação, então, é muito importante, muito importante, ter um aparelho desse, na bancada, tá vendo, eu demorei pra comprar, demorei mais, graças a Deus, chegou, né, o tempo de comprar, e eu acredito que assim também vai chegar pra você, entendendo, é um dispositivo que tá custando muito, muito barato, comparado aos outros, mas que nos dá uma qualidade, né, da hora da medição, o sinal também, você pode ver que não é um sinal ruim também, é, não é um sinal ruim, então, você tem como ver aqui, ó, analisar o sinal, analisar ele mais de perto, até aqui, as formas de onda, né, tudo certinho, você tem como analisar, então, é um, é um, é um, é um osciloscópio que vai, assim, te ajudar aí na bancada, tá vendo, e eu aconselho você tá aí adquirindo, então, né, a gente diminui aqui, amplitude, é, e aí você pode ver, né, certinho aí a frequência, tá vendo, então, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui do inbox, não foi um inbox tão, é, explicativo, mas eu espero que vocês tenham gostado, é, eu vou estar trazendo mais, é, curiosidade sobre esse osciloscópio, vou estar fazendo mais teste, vou estar aprendendo também mais sobre esse osciloscópio, a qual eu não, não sei muito, não sei muito mexer ainda, e vou estar trazendo sempre vídeos aqui pra vocês, de análise de circuito com ele, pra gente estar, assim, cada vez, tanto vocês aprendendo, e eu também estando aprendendo também, junto com vocês, entendendo, então é isso, pessoal, eu aconselho vocês estarem comprando o osciloscópio DSO 150 Pro, da Zewin, então, o link do produto vai estar aqui na descrição, compra e adquira o seu também, você vai se encantar com a qualidade desse osciloscópio, e as suas possibilidades, entendendo, o link também vai estar aqui nos comentários do vídeo, pra vocês estarem entrando aí, e adquirindo o seu Zewin, né, o seu osciloscópio de 18 mega reais, entendendo, inscreva no canal, deixa o seu like aí, né, e fique com Deus, e até o próximo vídeo, valeu, falou!